Eu sou o Omar, a segurança para inovar, um jeito novo de governar, eu acredito e pode acreditar, sou cinco, cinco, sou o Omar. Eu sou o Omar, um bom sujeito que conta o que diz, sua palavra não se contradiz, vem comigo para ser feliz. Meu irmão e minha irmã, confiemos no futuro, o Amazonas com o Omar está seguro, eu acredito e pode acreditar. Obrigado.